Bom, esse ano a gente preparou tudo com muito carinho, né? A gente tem uma programação muito especial que são variados estilos musicais. A gente vai ter sertanejo, a gente vai ter MPB e pop rock internacional, a gente vai ter samba e pagode, a gente vai ter gospel, né? E as apresentações culturais também de grupos culturais. Então a gente preparou tudo com muito carinho pra a gente fechar com chave de ouro as programações da Secretaria de Cultura e Turismo e abrir o Natal das famílias piuienses com chave de ouro. A gente fecha a nossa programação, né? Que aí a gente volta a partir de janeiro do ano que vem com os eventos e a gente faz aí a abertura do Natal pras famílias piuienses aí pra que venha pra praça, pra que venha curtir. Então a gente começa nessa quinta-feira, dia 21. A gente tem aqui dentro da árvore Lira São José, que vai fazer a corporação da Lira São José, vão se apresentar aqui na árvore. E a gente tem no palco o cantor gospel, o Arley Cruvinel, e a partir das 22 horas o cantor sertanejo Érico Rocha, que tem uma surpresa aí que vai estar trazendo nessa quinta-feira no show dele. Vai ser muito bacana. Na sexta-feira a gente tem vários grupos culturais que vão estar revezando aqui, tanto aqui dentro da árvore quanto no palco. A gente tem grupos Ceresteiros das Gerais, Coral Vô Chico Branco, Coral e Banda Expressão de Louvor do Projeto Reconstruindo Vidas, a apresentação dos alunos da Casa da Cultura, a gente tem sorteio de brindes pra todos vocês aí que estão comprando no comércio local, que estão preenchendo o cuponzinho da Associação Comercial Empresarial. O sorteio de brindes vai acontecer aqui no palco na sexta-feira. A Cláudia, a presidente da Associação Comercial Empresarial, a equipe da CE, vai estar fazendo o sorteio aqui no palco. A gente tem a Dilson Gonçalves e Banda e a gente tem Gabriel Ferrari e Banda. Tudo na sexta-feira. Então a sexta-feira está recheada de atrações. E no sábado, um dia antes da véspera do Natal, a gente fecha a nossa programação com chave de ouro. A gente tem, no sábado, a Banda Rita Ki, Rita Lee, que é uma banda de MPB, pop rock internacional. E a gente tem o Grupo Coisa Nossa, que é Samba e Pagode. E no sábado, também a gente tem, a partir das 19 horas, o Playground, os pula-pula, brinquedo, pipoca, algodão doce. Tudo de forma gratuita para nossas crianças. Um presente da Prefeitura Municipal de Piuí, nosso prefeito doutor Paulo, administração 2021-2024. Está um presente aí, pula-pula, algodão doce, pipoca. Tudo gratuito no sabadão para as crianças aqui de Piuí. Fica o convite, todos vocês de Piuí e da região, venha para Piuí. São três dias de festa. Começa quinta-feira agora, quinta, sexta e sábado. Nossa terceira edição do Natal Musical.